A sorte sorriu pra você nesse domingo, o primeiro prêmio do Totonek tem em Corona 1,9, mais 30 mil do prêmio extra. Tem ainda 30 mil do segundo prêmio, mais 10 mil do prêmio extra. E 10 mil do terceiro prêmio, somado a mais 10 mil do prêmio extra. Também tem prêmios pra quem marcar só 19 bolas, na bolada da sorte. São 10 mil do primeiro prêmio, 5 mil do segundo e 5 mil do terceiro. Armou, ganhou! E no giro da sorte são 15 prêmios de 2 mil reais. Rapaz, é prêmio demais! E são muito mais chances de você ganhar! São mais de 350 mil reais em prêmios, garanta sua cartela! Ei, bolachinha, no Totonek não tem lerolero! Os carros são zero de verdade! A maior premiação do Ceará é o Totonek que dá!